O Lê Mulher Renda Deu um baile em Cachazeira Botou as moças donzelas Pra cantar Mulher Rendeira Olê Mulher Rendeira Olê Mulher Renda Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar Tu me ensina a fazer renda Que eu te ensino a namorar As moças de Vila Bela Não tem mais ocupação É só viver na janela Namorando Lampião O Lê Mulher Renda O Lê Mulher Renda O Lê Mulher Renda O Lê Mulher Renda